Olá, neste vídeo vamos mostrar como fazer a instalação do laço na central C. Conexão do cabo do laço na central em L- e L+, e a malha de aterramento. As conexões do cabo do laço positivo e negativo chegam no borne do primeiro dispositivo e do mesmo vai para o próximo. Realize a continuidade da malha de terra, isole e deixe na parte de trás do dispositivo para não dar curto-circuito. Em seguida feche os dispositivos. Note que eles estão piscando e a central já está comunicando com os dispositivos. Instalação da sirene convencional. Em nosso exemplo, ligamos apenas a última sirene na central. Note que foi necessário instalar um resistor de final de linha. As conexões devem ser isoladas. A ligação da sirene na central. Ligar o positivo, o negativo e a malha na saída S2. Neste vídeo mostramos como fazer a instalação do laço na central C. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e até mais!